Nós estamos aqui na Vila Clemente Fortes. Aqui nós temos uma problemática de um terreno que fica próximo dessas casas aqui. Esse terreno aqui é um terreno de uma autoridade, uma autoridade do meio político. Só que esse terreno aqui traz uma insatisfação, um problema enorme aqui pra essa comunidade, no que diz respeito à desova de cadáveres, até pessoas já foram assassinadas. Tem gente que mata os outros aqui, esconde roubo. Aqui faz tudo, Beto. A polícia nem entra porque não pode. É uma situação difícil, né? É difícil, meu filho. Olha, aqui esconde produto de furto, aqui já mataram gente, aqui fuma maconha, fuma crack. É uma confusão dos infernos aqui nesse terreno. Tem que se tomar uma atitude. Agora, o que é de se estranhar é que é um terreno de uma autoridade, sabe, que poderia fazer alguma coisa por essa situação aqui, acabar com essa situação. De repente, sei lá, né, mandar murar ou ajeitar isso aqui, porque aqui acontece coisa, viu? O povo reclama. Olha, aquele rapaz tá ali atravessando ali, porque o terreno, as pessoas atravessam, inclusive, por esse terreno. Agora atravessa hora dessa, porque se atravessar de noite... Nós tá desastrupado, vai morto, roubado e não tem pra quem apelar. Então tá certo. Essa aqui é a Vila Clemente Fortes. Nós estamos aqui com esse terreno, uma dificuldade danada, um problema dos infernos aqui. E a gente quer colocar isso pras autoridades, pra autoridade, inclusive, que é dona desse terreno, pra tomar uma atitude, porque uma situação como essa não dá pra aguentar.